Fala aí mesmo, minhas belezas aqui, fala aí o Renato. Hoje eu tô aqui falando bem baixo porque já são 1h36 da manhã. Tá, por isso eu tô falando bem baixo mesmo, porque pra não acordar ninguém, porque só tem eu e mais o Biel acordado. E mais a cachorra, é estranha, e o resto eu não tenho mais, entendeu? Então eu tô falando bem baixo pra não acordar ninguém. Esse era ontem, gente, eu fiz o exame, minha língua já durou muito, porque na hora que eu tive que ser entubado, né? E aí eu, e aí na hora que eu vou colocar o tubo, eu vou consumir a língua. Ai, doeu muito. A língua não tá doendo muito. Ai, ai, sério, tá doendo muito mesmo. Beleza, agora vamos dar aqui mais um Reverse nesse. Três Reverse, vai. Dez vezes e temos três ovos esse aqui pra abrir. Cara, sério, eu tô falando muito baixo mesmo, mas ainda tô jogando mesmo, tá? E também já são 1h30 da manhã. Ai, galera, eu também fico acordada só, após ter 10 anos. Quer dizer, vai, 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 vai. Um Chimis, vai. Mais um Beleza. Beleza. Pets. Isso. Isso. e e e agora vamos partir vou fazer o pedo no nosso rente aqui vamos fazer o pedo desse pet aqui eu tô gravando agora do mouse e tal mas é porque tipo assim eu tô meu microfone pega tudo tá ligado e agora o Biel tô jogando Fortnite nem sei se vocês sabem que é Biel mas vou ver se consigo deixar o link na descrição do canal do Biel beleza e aí e aí e aí e aí E agora eu vou fazer isso que eu tô no ronco da cachorra, tá? Sim, a cachorra é um ronco, porque é um peito. Tem uma mão de três, porém eu tenho uma mão. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Entendeu? Beleza. Três, meio, meio. Então vamos fazer aqui pra seis. Pronto, galera. Galera, partiu aqui. Beleza e pronto. Agora a gente consegue equipar dez. Espera que eu já tá aqui. Aqui bem... Bom... Galera, agora eu vou ver o touch do meu computador, tá? Só porque é bem mais fácil de equipar com o touch do meu computador. Agora é mais rápido assim, meu computador tem touch. que agora eu já tenho aqui. Dois, arranjo. Dezesseis, até agora. Agora, vou usar o meu todo. Não passa, vai equipar, beleza, já vai equipar. Galera. Galera, eu não tô usando o meu auto-clic, tá fazendo esse barulho. Porque, realmente, se eu sair do aplicativo, o gravador para de gravar, entendeu? Por isso que... Galera. Galera. E aí E aí E aí E aí E aí O que eu sou? Um abraço. O que eu sou? O que eu sou? É um abraço. O que eu sou? Vamos lá. É isso aí.